Seja bem-vindo ao canal Facilitando Biologia e Química. Nesta aula vamos aprender como determinar o nox de qualquer substância. Então vamos a isto. Antes de tudo, se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. De modo que você possa receber as novidades do canal logo na primeira mão. Portanto, vamos determinar aqui o nox do carbono. Vamos determinar o nox do carbono. Mas para tal, você deve saber de uma coisa. Que o nox do oxigênio é zero quando ele está sozinho, quando é uma substância simples. Mas quando está juntado com outras substâncias é menos 2. É a mesma coisa para o hidrogênio. O nox dele é zero. Mas quando está com outras substâncias é 1. Mas o que seria nox? Nox é o número de eletrões que são ganhos ou perdidos para que um elemento possa se estabilizar. Então vamos a isso. Sabemos nós que aqui o nox do oxigênio é menos 2. Então vamos calcular. E nós vamos somar o nox desse composto que nós temos aqui. Temos carbono e oxigênio. Então vamos ficar com x mais e oxigênio é menos 2. Então tu ficarás com menos 2 vezes 2 que é menos 4. Tudo isso deve ser igual a zero. Porque este é um composto sem carga. É um composto sem carga. Então um composto com carga seria isto aqui. Isto aqui não tem nenhuma carga. Então vamos continuar. Vamos ficar com x será igual a 4. Então quer dizer que o nox do carbono neste exercício aqui é 4. Vamos agora para este exercício, para a linha B, neste caso. Então já sabemos nós que o hidrogênio é 1. Então vamos ficar nós com x. Nós não sabemos nitrogênio. Vamos ficar com x mais. E aqui temos 1. Então será 1 vezes o 4, que vai ser 4, que será igual. Então este elemento aqui já tem uma carga aqui, que é mais, que significa que é 1. Então tudo deve ser igual a 1. Aqui nós não tínhamos nada. Por isso que a igualidade aqui é zero. Então vamos ficar com x igual a mais 1. Isto passa para lá, fica menos 4. E x será igual a menos 3. Este é o nox do nitrogênio. Vamos agora para o elemento central aqui, que será o eixofre. Sabemos nós que o oxigênio é menos 2 e o cobre pertence ao grupo dos elementos que, para poderem se estabilizar, precisam perder 2 eletrões. Logo vamos escrever mais 2, perder 2 eletrões. Então vamos somar tudo. Aqui nós não temos nenhuma carga. Aqui não houver mais 2 ou menos 3 nesse composto. Nós conseguimos ver que é uma carga, é uma substância composta neutra. Então vamos ter mais 2, mais o x que nós estamos à procura, mais menos 2 vezes 4, fica menos 8. Tudo deve ser igual a zero. Então vamos ficar com 2 mais x menos 8 igual a zero. E vamos ficar com x igual a 8 menos 2. E x será igual a 6. E assim nós determinamos o nox do eixofre. Vamos agora para esse composto aqui. Então vamos colocar x aqui, queremos o nox do eixofre aqui, para esse composto aqui. Então já sabemos que o oxigênio é menos 2. Esse menos 2 aqui já vem com a fórmula. Então vamos ficar com x mais menos 2 vezes 4 é menos 8. Tudo isso deve ser igual a essa carga que aparece aqui no exercício, que é de menos 2. Então vamos ficar com x igual a menos 2 mais 8. E x será igual a 6. Então assim determinamos aqui o nox central dessas substâncias que nós temos aqui. Se você gostou desta aula, compartilhe, se inscreve e até o próximo vídeo.